Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Junqueira, sou professor de Direito Civil e um dos coordenadores dos cursos sobre Direitos de Seguros no IDS, Instituto Latino-Americano de Direito Social. Gostaria de convidar vocês para o curso Seguro de Vida, que eu terei a honra de proferir nos dias 24 e 26 de abril, aqui no IDS, no centro do Rio de Janeiro, sendo que ele também será disponibilizado via streaming. Fica a dica, um curso bem bacana, bem direto, em apenas 6 horas. Eu pretendo abordar de uma forma objetiva, porém sem perder profundidade, os principais aspectos e teses jurídicas sobre essa modalidade contratual. Espero por vocês!